Há contas de fortes? Há contas de fortes? Eu tenho muitas. Muitas? Mas tens alguma com skins? Que eu não uso? Que eu não uso, tenho. Uma conta que tu não uses e que tenha skins? Sim. Qual? Gostas da pequena tampaixota? Não. Gostas da pequena tampaixota? Gosto. Gostas da assassinatica? Sim, um bocado. Mas esta coisa está cortada. Corta a tela. Corta a tela. Corta a tela. Vem sobra. De volta. Vem as minhas. Corta a tela. Vem as minhas caixas. Vem as minhas caixas. E aí? O que é? Eu vou voar no primeiro Fortuny, tire a capa por favor Fortuny, obrigada Fortuny